Já tá? Já tá? Salve DJ Nenê! Vamos que vamos! Mesmo que a lua não bota a cara, os lunátios não vão parar Pode avisar, tamo chegando pra fazer o bala estrondar Seja na rima ou na fala, palavra é bala, dispara Eu busco sempre emanar Só coisa boa pros meninos não se atrasar Falo para os branquinhos, também para os pretinhos Falo de vitória, glória e de Deus, sei de onde ouvi Desde pequenininho, sei que o serão é fininho Vi vários se atropelar em busca do din-din Infelizmente é assim, cada cova no seu corre Alô Nenê! Nós é favela, la geladeira, beque e viela Paco de madeira também Nós é os loucos, que atras burguesas Nós é o fluxo, fim de semana quebrada Inflama, não tem pra ninguém Nós é favela, la geladeira Beque e viela, paco de madeira também Nós é os loucos, que atras burguesas Nós é o fluxo, fim de semana quebrada Inflama, não tem pra ninguém Vamos além! Perceba que meu dialeto é rima em cima da base bolana Se o meu português incorreto de fruto, eu lamento, eu canto, paz quebrada é o gueto Residência de branco e de preto Solo fecha o tajado de seco Pela e fala do mais respeito Analisa direito Que aqui já são jogadores, advogados, professores E por aí vai Nós é favela, la geladeira, beque e viela Paco de madeira também Nós é os loucos, que atras burguesas Nós é o fluxo, fim de semana quebrada Inflama, não tem pra ninguém Nós é a favela, la geladeira Beque e viela, paco de madeira também Nós é os loucos, que atrasse as princesas Nós é o fluxo, fim de semana quebrada Inflama, não tem pra ninguém Já tá? Já tá? Salve de dia, nenê Vamos que vamos Alô, nenê Que vez é o nenê Que aqui já são jogadores, advogados, professores E por aí vai